Barracão de Zinco Sem telhado, sem pintura, lá no morro Barracão é bangalô Lá não existe felicidade de arranha sério Pois quem mora lá no morro Já vive pertinho do céu Tem alvorada, tem passarada Alvorecer Sinfonia de partais Anunciando o anoitecer E o morro inteiro, no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria E o morro inteiro, no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria Ave Maria E o morro inteiro, no fim do dia E o morro inteiro, no fim do dia E o morro inteiro, no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria E o morro inteiro, no fim do dia 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 Reza uma prece, Ave Maria E o morro inteiro, no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria Reza uma prece, Ave Maria E o morro inteiro, no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria E o morro inteiro, no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria Eleva Deus uma prece, Ave Maria Enquanto o morro inteiro, no fim do dia Eleva Deus uma prece, Ave Maria Amém Maria. Obrigada.